O Rally da Suzuki chega ao Nordeste no próximo final de semana. E a cidade escolhida para receber a aventura off-road é Fortaleza, sinônimo de muita emoção. Nordeste, sinônimo de praias, calor e por que não off-road? No próximo final de semana, os suzuqueiros irão se aventurar por dunas e percorrer belíssimos visuais dos arredores da capital cearense na etapa do Rally de Regularidade Suzuki Off-Road. As inscrições para essa aventura ainda podem ser feitas gratuitamente através do site www.suzukiveículos.com.br. Não é necessária experiência, nem carros preparados para participar da prova. No Rally de Regularidade, o objetivo é manter-se dentro do tempo e velocidade estipulados pela organização. A etapa no Nordeste é sempre um show à parte. Além do visual incrível, Fortaleza tem muita tránsito off-road, o que garante uma prova repleta de emoção e adrenalina para os participantes. Cada carro inscrito faz a doação de uma cesta básica que é destinada a entidades assistenciais do município. Podem participar os veículos 4x4 das linhas Grand Vitara, Vitara, Jiminy, Samurai e Cider Kick. Legenda por Fábio Jr위 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto